Eu esqueci que eu vim trabalhar, meu Jesus. Sério? Vim trabalhar. Ô, seu Orlando, o senhor já tava me esperando, foi? Desde de manhã. Meu Deus do céu. Meu Deus, e eu passeando sem saber. Vem que ama. Eu vim aqui, sabe fazer o quê? E dizer uma coisa. Dizer pra você que tá assistindo. Ah, quem? Ele? Água mole, pedra dura. Tanto bate que lhe fura. Uau. Carta de ferreiro. O espelho é de pau. Uau. Aqui se faz. Aqui se paga. Cashback. Ô, não se paga, que eu também não tenho muito dinheiro, não. Eu posso fazer e não pago, não. Rascou. Num resumo, eu vim aqui pra falar dos provérbios populares, que eu tenho certeza que enquanto eu tava falando, você tava em casa completando. Vamos embora, botar aqui as coisinhas na minha bolsa. Vem, se tá arrumando. Aqui se faz. Aqui se paga. E aí, rapaziada, abenço. Olha, água mole, pedra dura. Meu tubado é que é em fura. Como é que é? O caso é de ferreiro, o espelho é de? Pano. Não entendi, não. É de pau. É, porque o espelho é de pano, porque quando o cara sai de quê? O dia é da bolsa. E vem o quê? Do pano. Ah. Eu tava procurando o túmulo. Arrasou. Eu acredito. Eu pergunto pra ela. Deus me traga, tá com chocolate. O teu dente? Sim. O meu, tá? Tá, não. É porque eu não tava com muito chocolate, não. Eu tô procurando um negócio aqui. É rápido. Tu acha? Não sei. Ficou bom? Ficou ótimo. É borrado? Tá, não. É o ferro. Ferro pra você não bater. Oi? Você quer o quê? Ih, rapaz, vai dar rolo. Fala com a senhora, que todo mundo ali, fale com ela, ela é famosa. Não, sou não famosa, não. Ô, gente, não é a senhora, não? Não. Tu é que esmer? Tem que testar. Juro, ah, desculpe. É porque eu realmente pensei que era a senhora. Misericórdia. Manda a tua orelha. Vai bater aqui, vice. Três segundos pra tu responder. Um, dois, um provébio que tu saiba. Um, dois, seis e já. Não veio nada na cadeia. Cancela. Um é bom. Dois é muito, três é demais. Dois é... Um é bom, dois é muito, é? É. Acabei de ler, já me esqueci. É, treta. Outro, diga outro. Mão na orelha. Mão na orelha. Vai bater aqui. Com a mão da orelha. Com a mão da orelha. De grão em grão a galinha enche o... Tem que bater. Papo. O pior será aquele que não quer? Enxergar. Para bater na orelha. Uma dinâmica muito difícil. Essa é a coisa que eu... É, vai para lá. Mal entender. Essa segura só um pouquinho que está pesada. Vamos. E a senhora é a... Sou eu. Ah, a senhora é isso mesmo. É, sou eu. Isso aí é eu. Desfila, desfila, desfila. Eu posso desfilar contigo? Um, dois, três e... Tum, 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 tum. Ai, gostoso. Pose, pose. É melhor um pássaro aonde? Pássaro voando, minha filha. Do quê? Não, é melhor um pássaro na... Na mão. Do que dois? Voando. Acertou, arrasou. É, arrasou. Acertar, sim. Palmas, palmas. Palmas, palmas, velho. Dizem-me com quem o senhor anda. Que eu digo quem o senhor é. Olha como ele anda bonitinho. É tão fofinho. Eu acho que eu vou ficar andando assim quando eu for mais velha. Eu gostei. É um gingado só dele. Dizem-me com quem vocês andam que eu digo quem vocês é. É, ué. Eu lhe conheço há muitos anos. Eu? É você. É Dona Adeta? Não. Errou. Não é Dona Adetinha? Não. Meu Deus, eu não quero que era Dona Adetinha. Eu sou parecidíssima. Adetinha? Não Adetinha, mas não sei quem é. Adetinha, eu uso esse lenço. Então eu sou muito parecida. E o pior é que eu soube que Adetinha tá com um atrito, aí eu vou dizer Adetinha que o pior cego é aquele que não usa. E que televisão é atua? Eu não vi, LSD, LSD não. LCD. Ai, meu Deus. Sabe o que é provérbios populares? Não. Sabe, eu vou lhe lembrar agora. De grão em grão a galinha? Deixa o papo. O pior cego é aquele que não quer? Veio a verdade. A senhora usa muito algum? Com certeza. Qual? O primeiro. Eu nem me lembro, cara, mal por mês. Nem eu. E nem eu. Aqui se faz, aqui se? Se paga. Bem rápido agora. Antes só do quê? Mal acompanhada. Água, bola e peda? Tanto batendo até que furando. Antes só do quê? Como é? Antes só do quê? Mal acompanhada. Dizem-me com quem? Andas que eu digo de quem é. Sei. Eu digo que sei. Andas que eu digo de quem é. O pior cego é aquele que? Não quer ver. Para bom entender. Para bom entender, não? Poucas palavras baixam. Arrasou! Essa, segundo o livro do recorde de Caramba Louca, a pessoa que mais de provérbio rápido é a senhora. Ai, que bom brincar. Parabéns. A senhora retira o seu presente no shopping, que a senhora mesmo vai comprar com o seu cartão. Se de grão em grão a galinha enche o papo, de pessoa em pessoa se faz um povo fala. Vamos embora que eu larguei. Vamos embora, senhor Orlando. Chame o Ubi. Tchau. Tchau.